Hoje é o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico de Drogas. E para marcar a data, foi lançado um relatório que mostra como está o consumo de drogas no mundo todo. Elaborado todo ano, o documento reúne dados sobre a situação do mercado das drogas ilícitas em todo o mundo, incluindo produção, tráfico e consumo, e serve de referência para os governos criarem políticas públicas. O relatório traz aspectos positivos, como a redução, aqui no tocante ao país, a redução de anfetaminas, drogas injetáveis, e destaca a política brasileira de álcool e trânsito, com redução de mortes no trânsito. O relatório mostra que em 2011, 14 milhões de pessoas, entre 15 e 64 anos, usaram drogas injetáveis em todo o mundo. Em compensação, nos países em que foram implementadas ações junto aos usuários que vivem com HIV, houve redução do comportamento de risco e a transmissão do vírus da AIDS. É o caso do Brasil. As chamadas políticas de redução de danos foram super importantes para que o processo de abordagem, de acesso à população usuária de drogas injetáveis fosse possível, porque, diferente da situação do crack, a questão do consumo de drogas injetáveis se dava de forma escondida, bastante difícil de encontrar e acesso. Então, nós tivemos essas equipes que iam atrás dessas pessoas nos lugares mais recônditos. As drogas têm muito tempo na humanidade, mas estão mudando muito. Cada ano, cada pouco tempo, precisa revisar esta situação, por exemplo, das novas drogas.